Fala minha família, essa senhora aqui é a Dona Val. Dona Val é mãe do MC Kevin. E MC Kevin, que era namorado da doutora Deolane, nesses últimos dias ela gravou um vídeo desabafando na internet, mandando todo mundo ir tomar no... Até a doutora Deolane e a doutora Daiane, que é a irmã da Deolane, também entrou no rolo e foi um bafafá só. Tá todo mundo comentando, todo mundo falando a respeito disso. Mas eu... Calma que eu vou te explicar melhor tudo o que aconteceu. A irmã de MC Kevin postou no Instagram aquelas caixinhas de perguntas e colocou lá Faça uma pergunta. Aí alguém foi e fez essa pergunta aqui, ó. Convidaram pelo menos o Gilead e o Kaique para a coleção do Kevin? E a irmã de MC Kevin não gostou nada disso. E respondeu assim, porque do pelo menos é obrigação nossa chamar fulana e ciclano só porque o Kevin convivia, Kevin não tá aqui. Mas infelizmente, é, hoje nós sabemos quem é cada um e o lugar de cada. O lugar bem longe de nós. E isso daí encadeou aí todo mal estar pela internet, gente comentando, gente falando, gente que tem razão, gente que não tem razão. Pessoas se metendo. E a doutora Dayane Bezerra veio e comentou assim, A mim nunca enganou. Eu sempre soube e avisei. E os meninos tão preocupadinho com esse convite. E a doutora Deolane Bezerra comentou assim, E os meus filhos não irão dormir essa noite. E a dona Val, que não é nada de bobeira, veio e colocou isso aqui, ó. Vai todo mundo tomar no... Não vem falar da minha filha não, ok? Não deixou passar barato. E isso, tudo isso, causou um mal estar na internet, um bafafá, um falatório. E isso tá causando aí pela internet. Vou colocar o vídeo aqui agora, da dona Val, as palavras dela, o que ela falou. E nisso, você já vai se inscrevendo, deixando o like no canal. Vai tá me ajudando, vai me fortalecer. E valeu. Fique com o vídeo aí da dona Val agora. Eu vou te falar uma coisa. Tenho que falar. Só Deus. Só Deus. E eu. E eu. Que sofro todo dia. Que choro todo dia. Que durmo todo dia. O meu filho sabe o que eu tô passando. Então vocês que não sabem, vai todo mundo... Porque ninguém sabe o que eu passo. Perde um filho igual eu perdi. Pra você falar. Perde um filho igual eu perdi. Eu falo todo dia. E acordar sem o seu filho é uma coisa. O resto é resto. Vocês que ficam fazendo fake e falando o que não sabe. Só Deus sabe o que eu sofro, o que eu choro, o que eu durmo, o que eu não durmo. Pra falar alguma coisa. E vai todo mundo... Vocês que ficam falando o que vocês não sabem. Viver sem o filho, sem o irmão, sem o alguém da sua família que você ama. Pra você sentir o que eu sinto hoje. Dá pra entender, né? Porque você que fala... Ai, o que, Vinhera, isso? Só chamava meu filho de maconheiro? De nóia? E de isso e de aquilo? Enquanto isso, eu tava apanhando meu filho. Viver o que eu vivi, vai sentir o que eu sinto. Dor, dor e dor. Pra viver o que eu... É isso que eu tenho pra falar pra você. Que não tem o que fazer. Fica nas redes sociais, criticando, falando que eu quero biscoito. Biscoito, biscoito. Meu filho desvolta. Pobre, sem ter um real. Mas eu queria ele de volta. Era isso que eu queria. É isso que eu tenho pra falar. Tô engasgada a isso. Já tem um ano e meio... Quase um ano e meio que eu perdi o meu filho. Ninguém sabe o que é viver sem o filho. Quem sabe... Quem perdeu um filho sabe. A dor que eu sinto, o resto é lixo. Se você perder seu irmão, seu filho, seu parente, seu pai e sua mãe, sabe que eu tô sentindo o resto. Já que você perder, nós conversamos de igual pra igual. Porque eu perdi. Eu me entendi. Você. Não sabe o que é viver. Não sabe o que é nada. Realmente aí são palavras muito fortes da dona Val aí. Realmente é algo de alguém que tá com aquilo preso há muito tempo. Realmente você, pelas palavras que ela está falando, dá pra perceber que ela tá com isso agarrado muito tempo. E dessa vez ela colocou aí pra fora. E colocou, tipo, do pior jeito, né? Porque a internet não perdoa. Palavras lançadas na internet vai girar e vai girar muito. Então, família, esse é o canal Papo com Oliver. Tá chegando por aqui agora? Veio até o final do vídeo? Se inscreve, deixa like e vambora. Comenta nesse vídeo que eu quero te responder.